indo para o livro, a minha opinião, então aqui, a tese toda do livro, não sei se vocês concordam, mas a tese toda do Jeffrey Tucker é que o Donald Trump é um representante do fascismo e tipo que ele... Claramente, ele deixa isso muito claro, que o Donald Trump é fascista e representa o fascismo e ele bota as características fascistas dentro da candidatura do Trump. Exato, daí tipo, a partir disso, ele vai desmembrando o livro todo e explicando como é que o fascismo veio se tornar e tal. E ele pega vários discursos de Trump. Trump falava coisas horríveis, que nem o Bolsonaro fala e tal, mas a minha percepção é assim, bom, concordo, a plataforma de governo aí do Trump pode ser classificada como fascista. Acho que é até importante a gente citar os termos, assim, explicar eles, mas, ao mesmo tempo, ao meu ver, classificaria qualquer outro candidato que não do Partido Libertário, no mesmo os moldes. Eu não enxergo tanta distinção, assim, entre esses... entre os presidenciáveis americanos. Não sei o que vocês acham. É que a questão, pelo que eu entendo do Tucker e de qualquer outra pessoa que acuse o Trump e outros políticos de fascistas, é mais pela forma que é feito o que é feito, em vez de ser um candidato que procura a conversa, a diplomacia, achar os meios termos entre diferentes ideias, diferentes posicionamentos. É um cara que trabalha todos os ressentimentos da sociedade para dar avanço nas próprias ideias, nos próprios planos. É um cara que está sempre colocando a sociedade um contra os outros. É um cara que, em todo discurso, tem violência explícita, atacando grupos de pessoas e defendendo outras, querendo sempre impor a sua opinião, nunca parando para ouvir a do outro ou respeitando. Então, é mais nesse sentido que ele coloca e todos os outros colocam o Trump como alguém diferente dos outros candidatos. Você tem aí definição do fascismo de acordo com o Tucker? Era bom para a gente pontuar, ao meu ver, a discussão. É interessante a gente definir aqui e apresentar o que o o que o Tucker apresenta como fascismo. Ele não tem uma definição dele, pelo menos nós não achamos um texto curto para a gente botar o coach aqui que ele falou, mas ele cita uma lista do Humberto Eco sobre as características fascistas. Um culto de ação, uma celebração da masculinidade, uma intolerância à crítica, um medo do diferente e de pessoa de fora, uma tendência a ceder às frustrações da baixa classe média, um nacionalismo intenso e um ressentimento quanto à humilhação nacional e um elitismo popular que promete a todos os cidadãos que ele faz parte do melhor povo do mundo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL